pronto galerinha promessa é dívida a segunda parte do vídeo tá aí a instalação da buzina concluída painel no seu devido lugar os manetes pintadinho de preto como eu falei pra vocês de um preto fosco neles aproveitei vender aqui com cola de silicone tudo instaladinho os enforca gato vadiou aí vamos ver o farol aí ó agora vamos para o teste que era hoje é derrick e eu eu e derrick estamos subindo aqui a ladeira do conjunto motorista com quem com quem com a joinha vamos embora ali vem dois carros pronto meu povo já subimos já descemos agora a gente vai pra onde pra onde pra onde vocês vão ver aí já estamos por aqui ó nós estamos metendo pelo embrapa vamos embora galerinha acabamos de chegar aqui ó o ecopark pochim a derrick ali vamos lá papai vamos nessa entrar nessa joinha já deixei a joinha ali ó como é aqui ó opa é tudo organizado tem uma barquinha ali por mim brincar câmera em tudo que é lugar e derrick tá ali vai brincar um pouquinho né vai lá pai olha pra esse bicho repare esse berrick é uma figura menino a trilha é longa viu ó vai ele será que ainda tem aquela tirolesa lá rapai menino brincando com aquele cabiaço ae garoto vai simbora ae pronto tá bom agora foi pronto meu povo a brincadeira acabou agora a gente vai pra casa e aí eu tenho que guardar stories pra mais tarde que eu vou fazer o teste da bike da vl da vex fiz o serviço todinho nela e hoje tem teste voltando pela ouvir do teixeira galera tá aqui ó vamos embora indo pra casa farol aceso direto aqui fica alternando entre 3 e 4 barrinhas vamos simbora pronto meu povo vindo aqui pelo shopping apesar de ser um pouco movimentado é menos perigoso andar por aqui do que subir ponte via duro daquele jeito os carros só sobem meu irmão você é duro se tiver dentro da ciclovia era melhor né mas que essa joinha não pode andar na ciclovia não galerinha Nestor Sampaio Tranquilex ó 3 barrinhas ali acelerando quando você solta o acelerador sobe uma barrinha vamos simbora galerinha tamo em casa viu o breu tá ó o negócio aqui tá escuro viu a joinha tá com 3 barrinhas de batera vamos simbora que senão eu não posso gastar muito story não galerinha saídinha noturna com a da fravex meu filho tá aí a joinha vou ligar aqui o farol pra vocês verem que tá tudo certinho ai chama na ignição ligou confere bateria 40.8 vamos simbora pronto meu povo eu tive que dar uma paradinha aqui pra calibrar o pneu a joinha tava com 14 na dianteira e 20 na traseira e gasta muita pobra já tô por aqui galera rapaz eu tive que apagar o farol tá vindo canadinha da cara do motorista que vem de frente aqui ó é no velozinho a 23ª velocidade essa aqui tem 5 mesmo esquema se eu passar a 4ª aqui ó passei a 4ª mesmo com o pedal assistido ó a bicha dá uma embalada bacana se dá pra ver a velocidade que ela tá aí que eu não tô olhando no banhão não vamos simbora aí ó flex sem esforço uma paradinha aqui que os carros passam no final vermelho pronto passar pro outro lado e vamos simbora vamos simbora galera aqui eu saio no acelerador no betão mesmo depois eu solto o acelerador e continuo no pedal assistido tá na 3ª velocidade ó vou passar a 4ª rapidão pra vocês verem como ela tá o tanjo e vai embora já sabe o parol é forte demais tudo certo vou passar a 5ª rapidão passei ela vai passar de velocidade aqui ó pra velocidade vai passar a 1ª velocidade a 1ª velocidade de terra pra andar essa aqui ó 5ª hora se você quer dar uma andadinha a mais chama na 4ª aqui que ela vai embora se quiser andar a mais chegar ali e ver no lugar chama na 5ª para de pedalar e acelera aí ela vai passar ó só que a bateria vê como cai tá vendo vou parar que ali não tem freio já tô por aqui galera teve que dar uma paradinha no celular aqui ó ó essa quarta como é teste eu vou fazer um teste melhorzinho amanhã de manhã que é a hora que eu vou entregar ele acho que eu vou entregar aí a bike aqui a tarde vou passar o teste de manhã por aqui ó trabalhando 4ª velocidade de 8 por hora complex vou até o final lá a leste e volto pra casa vai 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 esticadinha aqui de quinta pra vocês verem eita o histório vai embora agora aqui já dá pra ver ó beleza pronto meu povo vou voltando agora eu vou botar a quinta e vou voltar em foguetado porque aqui tem muito mala é só a hora aqui é só eu e a bicicleta de vez em quando é que passa um carro vamos embora eu apaguei o farol naquela hora no semáforo pra economizar energia acabei esquecendo de acender acender agora a joia tá aqui ó não tô olhando não vai estar uns 35 por hora aqui no bicicleta vamos embora vamos embora esse trecho aqui não tem ninguém na rua a rua tá esquisitona mesmo vamos embora boa noite não aparece alguém senão boa noite o cara pensar que ele conhece vamos embora vou por aqui galera vou frear por aqui que agora eu tô com a outra mão vou mostrar pra vocês aqui uma coisa aí ó eu tô com fone no ouvido não dá pra ouvir nada não dá pra ouvir nada vamos embora vou dar uma arrastadinha aqui pedalando botar joinha pra andar no pedal assistido e já tô por aqui galera e já tô por aqui galera frente a secretaria de saúde a secretaria de saúde sei lá veja esse prédio aí colorido vamos nessa aproveitar que o semáforo está verdoso mas tem que frear vamos embora daqui a pouco eu mando um print aí galera a vantagem dessa central aqui é que a gente tem a opção também de travar ela no piloto automático vamos botar que eu coloque ela em 25 por hora coloco nos 25 e fico acompanhando com o pedal para aliviar o motor aí é top demais a joinha tá andando bem estamos chegando já em casa pertinho só na 7 é isso aí galera a joinha tá no grau amanhã é só entregar eu ainda vou desmontar esses pneus pra ver o que é que tá baixando boa noite vou ver o que é que tá baixando o pneu principalmente o dianteiro provavelmente algum espinho daquele de matar fome o espinho assim nossa bem aí eu vou pegar e vou colocar vou lonar ela com a fita antifuro pode deixar meu sobrinho sofrer né papai é claro pronto meu povo tô aqui em casa a joinha tá com a bateria com 37.4 com farol aceso quando apaga o farol 37.7 top demais e aí ó ou ou ou